Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar aqui da ideia idiota do ministro do Lula, que quer encarecer as passagens de avião para várias pessoas, ao mesmo tempo que privilegia pessoas que não trabalham, como aposentados, estudantes e funcionários públicos, né? Pra você ver como é que isso aí é realmente uma máquina de criar privilégio pra funcionário público, pra quem tá dentro do governo. Bom, essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe ela aqui do Twitter, que achei ela agora cedo aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias, se você quer sugerir a sua notícia, é só ir lá no nosso site, http2.2 barras, ancap.su, cadastra seu usuário, escolhe o seu apelido e você já pode cadastrar as notícias lá. E agradeço também a quem tá assistindo aqui ao vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal e se dá um like aqui no vídeo também, né? Pois bem, o governo, o ministro de portos e aeroportos, o Márcio Franz, Márcio Franz, aquele lá de São Paulo, aquele pateta, tá dizendo que o governo quer passagem de avião a 200 reais pra aposentados e estudantes e funcionários públicos, e servidores públicos. Por que servidor público? Bom, a única explicação que eu consegui entender aqui é que pegaram as categorias de pessoas que não trabalham, né? Estudante, aposentado e servidor público, né? Pegaram todo mundo que não trabalha e botaram aí. Ou seja, e o que vai fazer esse tipo de coisa, né? O avião vai continuar custando a mesma coisa. O avião tem custo, a gasolina tem custo, o negócio de levantar voo tem custo, o aeroporto tem custo, tudo tem custo. Então, se vai ter passagem mais barata pra essas pessoas, adivinha? Vai ficar mais caro pras outras pessoas, aquelas que estão trabalhando, que precisam viajar de avião, porque estão a trabalho e coisa e tal, pois é, pra essas pessoas vai ficar mais caro a passagem de avião, né? Olha que maravilha o que é o planejamento centralizado de um governo, o que é o populismo desenfreado, né? Mas o mais engraçado é o copium que o cara toma aqui, né? As desculpas que ele inventa pra dizer que não, isso não vai impactar em nada. Quem vai pagar vão esses estudantes. Olha só o que ele diz aqui, ó. Não que as companhias aéreas brasileiras chegam na faixa de 30 milhões de passageiros, cada uma delas operando com 78% a 80% das vagas ocupadas. Outras 20% saem vazias. Eu quero essas vagas para as pessoas que não voam. Não, olha só, não é assim que funciona. A empresa aérea tem o interesse de vender todas as vagas. Muitas vezes não consegue, é verdade. Mas ela quer vender todas as vagas. Essas 20% de vagas que não são ocupadas, no final das contas, é porque justamente a questão operacional da coisa. Quando você tenta fazer a ligação, as conexões e coisa e tal, fatalmente vai ter mais gente ido pro lado do que pro outro, e aí vai ter alguma coisa vaga. O problema é que essas vagas que ficam vagas são justamente nos voos que não tem demanda, né? Porque senão a companhia aérea vendia, pô. Para pra pensar, a companhia aérea quer lucrar. Então ela poderia botar um preço baratinho pra vender essas vagas. Mas é que não tem demanda nenhuma pra aquele voo específico, né? Então, por exemplo, você pega na época do carnaval, o pessoal indo pra Brasília. Ninguém vai pra Brasília no carnaval. Então, ou seja, ficam os aviões vazios pra lá. A empresa acaba contando pra esses 20% de vagas aqui. Ou seja, aí você vai oferecer essas vagas pros estudantes? Não, repara como é que é uma besteira essa coisa que ele falou aqui. Ele tá dizendo que vai oferecer as vagas, esses 20% que estão coisas. Então quer dizer que as pessoas só vão poder comprar com essa tarifa baixa aqui, vaga, que a empresa não conseguiu vender pra outro? Se for isso, não teria problema nenhum. Mas é o que eu digo pra você, isso daí não é assim que funciona. Não é por isso que tem esses 20% de vagas, né? É porque realmente é questão operacional. E aí você vai forçar os aposentados, os estudantes, os servidores públicos a viajar nessas vagas que estão sobrando? Não, porque ninguém vai querer viajar nessas vagas que estão sobrando. É tipicamente vaga que ninguém tem interesse nelas. É por isso que não vende. Se não vendia também, se não a companhia aérea botava mais barato. Ó, a companhia aérea, se você procurar nesse site de promoção de passagem aí, você consegue viajar pro Brasil inteiro por 200, 300 reais. Molinho, facinho, facinho. É só você comprar com antecedência a sua passagem. Sempre tem, sempre consegue. Então, é uma besteira isso daqui. Essas vagas não existem. Ou existem, mas são pra voos que as pessoas não querem ir. E aí como é que você vai fazer? Como é que você vai conciliar uma coisa com a outra? O estudante vai ser obrigado a ir pra Brasília no carnaval? Não, coitado dos estudantes, pô. Não faz isso, não. Então, assim, é uma ideia idiota isso daqui, né? Aí ele já tá falando, fazendo altos planos. Não, porque serão duas viagens por ano a 200 reais cada... Se é uma coisa positiva, como ele disse, que não vai impactar a companhia aérea, então por que tem aquele limite? Para pra pensar. Se realmente ele tá vendendo a passagem da coisa ocupada, dos aviões desocupados, ele pode vender tudo. A pessoa quer viajar 10 vezes no ano, tudo bem. É a parte desocupada mesmo, né? Então repara que ele próprio se contradiz. Ele já diz aqui, não, que serão quatro pernas de 200 reais cada uma e coisa e tal. E vamos fazer isso, isso vai ser melhor. Aí ele vem com outra aqui, olha só. Não, não é... O governo não vai subsidiar. A busca é um acordo para as empresas para vender o espaço excedente com o governo intermediando. Isso já existiu. A Caixa Econômica fez isso há muito tempo atrás, num programa chamado Melhor Viagem Destinado a Idosos. Adivinha? Esse programa deu errado, tanto que ele parou de ser usado. Exatamente por isso. Porque se você for vender as viagens, as poltronas que não foram ocupadas, elas tipicamente estão nos voos para onde ninguém quer ir. naquele horário que você não quer ir, para lugar que você está fora de temporada e coisa e tal. E aí os idosos também não vão querer ir para esses lugares. Por que você vai pagar 200 reais para ir em um lugar que você não quer ir? Então, no final das contas, é uma besteira completa isso daqui. O que ele pode fazer aqui é forçar as companhias a botar a passagem de 200 reais para estudantes, idosos e funcionários públicos. E aí adivinha? A companhia tem um custo no avião. Hoje esse custo é bancado pelas pessoas que viajam. Ah, fica 20% sobrando ali, a gente já paga esses 20% a mais, no final das contas. Mas é aquele negócio, é o que você precisa para ter a folga operacional. Se botar os estudantes a 200 reais, a gente vai ter que pagar esse a mais também. Então, quem viaja que não é estudante, que não é aposentado, que não é servidor público, ou seja, as pessoas que realmente precisam trabalhar no Brasil, gerar dinheiro, vão ter que pagar mais caro para viajar de avião. Olha que maravilha. Eu acho muito engraçado, porque o argumento que ele fala aqui é que não, porque a gente queria o aeroporto igual a uma rodoviária e coisa e tal. E eu não sei não, o aeroporto está igual a rodoviária, sempre foi já. Eu acho ótimo isso. O pessoal fala que os ricos reclamam de aeroporto igual a rodoviária. E bom, eu não sou rico, mas de qualquer forma, eu voo muito de avião há muito tempo. E não, é o contrário. Quanto mais gente tem usando avião, mais voos você vai ter, mais o preço da passagem tende a baixar. É melhor para todo mundo, ninguém reclama de pobre usar aeroporto, não tem isso. Essa é uma ilusão que o PT quer botar na cabeça das pessoas, que o rico se ressente do pobre viajar de avião. Coisa nenhuma. Pode ter algum idiota ou outro que faça isso, mas não é a verdade isso. Quanto mais gente usando avião, melhor para todo mundo. Fica mais barato o avião, tem mais horários para mais lugares. Então é muito melhor para todo mundo você ter muita gente usando avião. Quanto mais gente, melhor. Agora, o caminho para isso não é você congelar preço, forçar tarifa, dar gratuidade, fazer essas besteiras. Isso não, porque isso acaba impactando para as outras pessoas. Você vai ter aquela classe privilegiada, que justamente é os estudantes, e os aposentados e os funcionários públicos. Exatamente quem o governo quer captar. E você que trabalha, que se foda e pague mais caro para a sua passagem de avião. Um absurdo completo isso daqui. Eu espero que esse negócio não caminha. Não é por enquanto, é só uma ideia aqui que o Márcio França colocou aqui na entrevista que ele deu. Eu espero que não vá para frente isso. É uma besteira completa. E cara, passagem de avião é barato. Está muito mais barato já há bastante tempo. Eu sempre viajo por aí. Não é difícil de achar passagem barata. O segredo é você ir nesse site de desconto, de venda de passagem por milha e coisa. Então é comprar com alguma antecedência. Porque é importante ter alguma antecedência e você consegue preços melhores. Em cima da hora, é sempre caro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.